E olha, informação que acaba de chegar, hein? Atenção, Portal Caiobá. Um casal, dono de uma loja de roupas, na região do Portal Caiobá, foi alvo de roubo e foram trancados no banheiro pelos criminosos na noite de ontem. De acordo com a polícia, o prejuízo seria de 40 mil reais. Luan Martins está lá no Portal Caiobá. Luan, me traz as informações, o que aconteceu? Volto com você, Luan. É isso mesmo, e o Rodrigão, a gente fala aqui do loteamento Bela Laguna, que fica ao lado do Portal Caiobá, onde aconteceu esse roubo no início da noite de ontem. Rodrigo, segundo as informações do boletim de ocorrência, esse casal que tem a loja nos fundos da residência, eles receberam uma mensagem no WhatsApp de um possível cliente que queria olhar algumas peças de roupa. O casal, então, aceitou a vinda desse homem que chegou com mais dois afazes. Então, eles entraram nessa residência e começaram a ver as peças de roupa quando, num certo momento, eles renderam esse casal, amarraram e colocaram trancados em um banheiro. Segundo as informações, esses três criminosos, eles estavam armados e deram coronhadas nessas vítimas. E o Rodrigo, eles então roubaram cerca de 40 mil reais em roupas, levaram também 30 mil reais que o casal tinha de economia na casa, além de uma moto e também televisores. O que aconteceu depois, Rodrigo? A polícia conseguiu encontrar parte dessas peças de roupas e também a moto que foi roubada dessa residência. Esses criminosos, essas roupas, melhor dizendo, estavam em uma casa abandonada no aerorancho. Agora, até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil continua investigando esse caso, Rodrigo, já que deixou um prejuízo grande para esse casal. Foram mais de 40 mil reais em peças de roupas e 30 mil reais em dinheiro. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? Obrigado pelas informações. Atenção, Portal Caio Bá, viu? Atenção, Portal Caio Bá.